Então vamos lá galera, vamos dar início a essa sessão aqui do módulo de Vaneira Como eu falei, eu distribuí por etapas para a gente conseguir chegar no resultado satisfatório desse ritmo De uma forma como eu penso, que de repente para você conseguir ir colocando, incrementando cada vez mais o seu ritmo Então eu vou trabalhar de uma forma bem dinâmica com isso A primeira etapa é o chimbal, então o que eu pensei? Como uma criança, alguém que vê o ritmo, ou até um agente baterista mesmo, você entra na bateria, você ouviu o Vaneira e você quer tocar aquilo Mas você não sabe de todos os fragmentos, todos os detalhes que estão acontecendo Então você vai tocar de uma forma bem simples, parecendo um ragaton Então a primeira etapa seria essa Outra coisa que eu quero falar é que eu vou trabalhar com uma levada só de caixa Em todo esse ciclo, para a gente poder absorver bem A questão da entrada das goches, do bumbo, enfim Então vamos lá, vou tocar de uma forma bem chapada, bem reta, sem muita dinâmica Só para a gente ter uma ideia bem crua do que seria É isso que eu quero falar Vamos lá então Um, dois, três, sete Legal Super simples, super cru, sem muita dinâmica Então é uma forma bem simples de entender Qual seria a próxima etapa? A gente acentuar o tempo E O contra sempre de cada cocheia que a gente está tocando no chimbal A gente está fazendo um, dois, três, quatro Então um, E, dois, E, três, E, quatro Um, E, sempre acentuar o E Então vamos para essa próxima etapa Um, dois, três, quatro Importante gente, é sacar que o movimento não precisa ser tão grande Entendeu? Muitos bateristas tocam às vezes com um movimento muito grande E, tipo, eu acho que você pode economizar um pouco mais de movimento A questão do chimbal mesmo A dinâmica ela está toda Você no próprio chimbal você já tem essa dinâmica Então você tocando tanto aqui quanto mais na borda Você já consegue esse som que você quer Até porque você precisa ter uma dinâmica Todas as peças conversando junto Uma coisa não muito mais alta que a outra O chimbal é uma coisa que geralmente atrapalha muito isso Então, quanto mais você controlar A mão do chimbal sempre melhor Vamos para a terceira etapa Seria adicionar as semi-cocheias Vocês começarem a perceber que os bateristas Eu mesmo Eles não tocam o tempo todo essa cocheia, né Na verdade o chimbal da Vaneira Ele é bem solto Não tem um padrão Mas eu vou trabalhar com um padrão aqui Para a gente poder chegar Para vocês poderem entender E depois com o tempo Vão se libertando um pouco dessa Dessa fórmula, assim, né Na verdade, é conforme a música vai tocando É tipo o samba Eu tenho uma malandragem, sabe Não é uma coisa, um padrão Sempre Mas enfim Eu vou trabalhar com a cocheia no tempo 1 E as três primeiras semi-cocheias no tempo 2 Cocheia no tempo 3 E as três primeiras semi-cocheias no tempo 4 Pensando em 4x4, claro Então vai ficar aqui O chimbal só sozinho, né 1 2 3 4 Não esquecendo da acentuação Eu já estou trabalhando com a semi-cocheia, né Agora Qualquer coisa Você pode trabalhar É só esse Esse lickzinho sozinho Deixar ali bem firme e tal Depois você junta os dois Certo Vamos tocar com o ritmo agora Vamos lá 1 2 3 4 Bacana A gente já tem um pouquinho mais de molho acontecendo aí, né Se a gente for tocar uma levada um pouco mais Que 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 tenha que ser uma levada um pouco mais dura Nesse caso A gente vai estar Já vai ter um ritmo Legal rolando aí Qual seria a próxima etapa, gente? É Adicionar a abertura de chimbal Juntamente no tempo Com essas semi-cocheias As três primeiras semi-cocheias Que eu estou fazendo No tempo 2 E no tempo 4 É Um detalhe que eu queria falar Cuidado pra não abrir muito o chimbal É A gente tem muito Às vezes Acha que a abertura é uma abertura muito grande Mas na vaneira Como tem o lance do sotaque, né Eu percebo dessa forma, lógico A abertura não é tão grande assim Então Isso Agora Tocando aqui Agora Você não vai achar que tem tanta diferença assim Mas quando Foram juntar tudo Todas as As peças aí A questão dos dois bumbos E mais as ghosts Enfim Isso faz uma grande diferença sim Então É Legal Trabalhar bastante aqui A questão De você não Não abrir tanto Do teu chimbal Sabe Então Tenta trabalhar de uma forma um pouco mais É A abertura um pouco mais leve, né Seria mais ou menos isso aqui Um Dois Só chimbal Quatro Sacaram Vamos fazer com o ritmo todo agora Vamos lá Um Dois Três Quatro Legal Vou fazer uma vez com o chimbal abrindo bastante Para vocês sentirem como Fica Meio esquisito Assim É E pode até soar bem para alguma coisa Nesse sentido aqui Mas Na vaneira em geral Não é uma coisa que soa Tão legal Isso era A questão do chimbal um pouco mais aberto Né Isso era usado bastante na vaneira paulista Coisa de Dez anos atrás Assim Até mais Então A coisa sofreu uma transformação Então agora É um pouco mais sequinha Para a área do chimbal Tá Vamos tocar uma vez Dessa forma Para vocês entenderem O que eu quero falar Um Dois Dois Percebem que dá uma Uma destoada Né Então é bem mais legal Abrir um pouco menos Né Legal Então A etapa sobre o chimbal É isso aí Agora vamos Vamos para a frente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá